Gente, Pai do Senhor Jesus, fazendo esse vídeo aqui pra explicar pra vocês o motivo do meu sumiço, tá? Como vocês já sabem, né? Esse lugar aqui já ficou conhecido. Como vocês sabem, eu tava tendo problemas com o celular. Eu tô tendo problemas com o celular, na verdade, né? Aí eu tive que comprar o novo, comprei o novo, acabou que dando problema a primeira vez. No primeiro dia que eu comprei o telefone, o telefone já não queria ligar lá na frente da mulher mesmo. Segundo dia, segunda vez, eu vim aqui no domingo e aconteceu a mesma coisa. Aí o telefone colocou lá pra atualizar. Aí eu fui atualizar porque é iPhone, então tem que atualizar sempre. Eles sempre colocam isso. Aí eu fui atualizar, o telefone desligou e agora não quer ligar mais, não deu jeito. Aí eles fizeram o quê? A opção de estornar o valor que já foi pago, né? O valor que já foi pago, eles devolveram o valor ou eu pegar outro telefone. Porém, pra eu pegar o telefone não tinha na memória que eu peguei o outro e pelo valor que eu peguei o outro. Então não fluiu, não aconteceu. O que é que eles fizeram? Eles deram uma opção pra eu esperar até segunda-feira, segunda-feira. Ou eles devolvem o dinheiro todo que foi pago e vai chegar uma nova remessa de telefone pra eles. Se nessa remessa vier o telefone da memória que eu comprei o outro, do jeito que eu comprei o outro, então eles vão, tipo, dar outro telefone, entendeu? Eles vão me entregar esse outro telefone, porque os telefones que tinha ali, ou a memória era pouca, ou não era o telefone que eu tinha comprado pelo valor que eu paguei, entendeu? Pelo valor que eu iria pagar, né? Na verdade. Então aí vai ser cancelada a compra ou eu vou ter que fazer o quê? Vou ter que pegar outro telefone desses que eles vão trazer. Se eles trouxeram com a mesma memória, com o mesmo modelo, tudo, aí eu pego e continuo a compra normal. Caso contrário, será cancelada a compra e também devolvido o valor que já foi pago. Aí eles vão fazer o Pix devolvendo. Aí tem outro problema. Tem que botar a senha e o e-mail do coisa. E eu tinha a senha e o e-mail. Por ironia do destino, hoje eu apaguei as fotos pra limpar a memória desse telefone aqui. Você acredita? E limpei a lixeira. Aí eu vou tentar fazer, vou tentar ver lá como que é, se eu anotei em alguma coisa, não sei. Mas eu tenho que dar um jeito de colocar o e-mail lá de volta, porque caso eles consigam ligar novamente o telefone, eles vão pedir uma senha pra descoisar. Porque o telefone não acende mesmo. Ele botou até o telefone no aparelho, na máquina lá, e o telefone não acende, deu alguma coisa mesmo no celular. Então, assim... Mas eu só tava orando a Deus, né? Que, assim, se for pra eu ter problema depois que passar o... Tem três meses de garantia. Dá problema depois que passar a garantia, é pior. Então que dê problema antes mesmo, porque pelo menos tá na garantia, é obrigação deles. Se der problema depois da garantia, aí eu vou ter que trabalhar pra arrumar, né? Pra pagar do meu dinheiro ainda, pra arrumar. Então, se der problema, dê na garantia mesmo. Em nome de Jesus, de tudo tá fluindo. Mas, então, é esse o motivo, tá? De eu ter sumido aqui do YouTube, de eu não ter feito mais vídeo. Se os vídeos ficam abaixo, é o que eu posso fazer, tá, gente? Se a imagem também não ficar boa, é o que eu tô podendo fazer. Vou continuar gravando com esse telefone aqui por enquanto, até que tudo se resolva. Vai ser esse áudio, vai ser essa imagem, e é esse mesmo que eu tenho no momento, tá bom? Então, é isso, e fiquem na paz de Cristo Jesus. Amém? E tudo vai fluir, tudo vai se encaixar no seu lugar, no tempo e no momento certo. Deus sabe o que está fazendo. Eu não sei, mas Deus sabe. Amém?